Pode esquecer toda razão, também não tem mais coração Nada será como era antes Sua pele já apodreceu Vem verão tudo que era seu A sua casa tá vazia Morto, morto, morto Por que não vê que já morreu Passaram 2, 10, 20 anos Que só você não percebeu Se você quiser acreditar Que o cemitério do Araçá tem uma pedra com seu nome Quando a gente morre é pra morrer E também vale pra você Pode esquecer suas pendências Morto, morto, morto Por que não vê que já morreu Passaram 2, 10, 20 anos Que só você não percebeu Passaram 2, 10, 20 anos Que só você não percebeu Passaram 3, 10, 20 anos Que só você não percebeu Passaram 3, 10 anos Que só você não percebeu Passaram 3, 10 anos Que só você não percebeu Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri